Olá, é o Tendência aqui na Beira Mar de Imbé, trazendo a previsão do tempo para este final de semana. Sábado vai ter chuva, algumas pancadas de chuva, principalmente entre a Serra e Planalto Médio, podendo pegar um pouco da região metropolitana mais para os vales, ou seja, a parte norte da região metropolitana, pode haver alguns temporais isolados. Nas demais regiões, algumas nuvens, risco muito baixo de chuva, inclusive aqui no litoral. Para não dizer que não pode ter chuva ali para o lado de Torres, bem com a divisa com Santa Catarina, pode sim ter alguma nebulosidade a mais. No domingo, uma frente fria que vai passar em alto mar, vai estabilizar o tempo de forma mais generalizada, trazendo chuva para todo o estado do Rio Grande do Sul, com risco de algum temporais, mas de forma isolada. As máximas tendem a ficar na casa dos 30 graus, no oeste, noroeste e vales. Aqui na praia, entre 25 e 27 graus. Eu chamo a atenção para o vento nordestão, que pode chegar aos 30 a 40 km por hora. Então é isso. Programa-se para o seu fim de semana. Até a próxima, com a previsão do tempo, aqui no Tendência.